Vocês querem grau? Então tome grau, filho, que eu, caralho! Bota a vinheta, caralho! Foi? É! Salve, galera! Suave? É! Então, galera, hoje, domingão, dia 21, dia 21 hoje já, né? É, 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 é 21 de agosto, e tá tendo um eventinho ali na FAPIL ali, e os caras da 26 da Norte tá lá, ó, uma galera de leme aí, e o tempo tá meio embaçado, dá uma filmada aí, amor, no tempo. Dá uma ventania, tá chovendo pra caralho, e nós vai lá, ver se tá tendo um evento mesmo, se não tá, e se tiver tendo lá, né, eu vou fazer uma filmadinha pra vocês lá. Tá, tamo de golzeira hoje, ó. É, tamo aí, eu e minha namorada, filma isso aí, amor. E vamos que vamos de golzinho mesmo hoje. Só o pó. Só o pó. Fá três anos que tá parado o golzinho lá na garagem lá, mano. Mas tá bom, o importante é o rolê. Tá alambado. E nós vai lá filmar pra vocês lá um pouquinho da, da palhaçada lá, beleza? Vai acompanhando o vídeo aí, caralho, é nóis! Fui! E aí galera, chegamos aqui no evento aqui, mas não tem muita gente não. É, o tempo de chuva aí vai dar uma estragada, né? Mas tem uma galera empinando ali, vamos dar uma filmadinha pra vocês verem, né, o jeito de tá o bagulho. Bele, beleza? Aí ó, o tempão fechado. Manda um salve pra galera aí, caralho. Aí agora o Leme representando aí, aí galera, agora representando o Leme, ó. Goada! Ooooooo! Alô! Aí cara, aí é representando o Leme aí galera. Leme na plada aí, ó. Vai segurando, o moleque é assim mesmo, hein? Vai segurando o sué, aí ó. Tá boa, vai, viu? A maioria delas não. Santo... Santo... Vamos lá! O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? E aí galera, beleza? Bom galera, é... Interrompi rapidinho o vidinho aí De vocês aí que estavam vendo aí, beleza? Foi mal, desculpa, como é que faz? As coisas tudo mundo junto misturado, é nóis Bom galera, só passando aqui mesmo Pra formar pra vocês aí, ó Que o próximo vidinho vai ser de salve, firmeza? E tem bastante gente pedindo salve aí E quem ainda não pediu ainda, deixa no comentário aí desse vídeo aí E... é nóis que eu vou mandar o salve, beleza? Acompanha o resto do vídeo aí, não é caralho? Falou, tchau, tchau! Fui! Parou, três dias, eu falei, eu vou pegar o caba Mas o cara roubou você? É, roubou Aí eu falei, não, aí eu vesti roupa... A minha velha que eu tenho, assim, aqui Aí eu falei, ô pedido, tu tem, tu tem tudo Aí eu falei, não, não é não, é porque eu quero responder O Carlão aqui, segurou-me, não, pedido, não Aí eu vou, assim, ó, assim, minha mãe Vê que eu passo cheio Mãe, mamãe, eu não quero não, eu não quero não Eu quero pegar o barco que pegou o meu Aí o cara pegou, assim, ó Dois mil e pouco, já? Ô, louco, hein, tio Mãe, é nóis, caralho? Eu tô com raiva, eu dei mim mesmo Não, mano Eu vou nem pra tirar a minha barra Caralho, hein, véi? Passei ali, meu menino, vocês conhecem ali Digão ali Aí eu passei no menino, eu tava malucaio aí Ô pedido, não tá acontecendo, meu amigo Eu falei, não, não, não pode contar Tem que mexer com tudo, eu falei, não, deixa quieto Deixa quieto, nem vira, porque você pode... E o menino ali, eu tava malucaio, sabe quem é malucaio? Porque eu tô muito faminha, eu falei, não, não, não é O cara, o pessoal dele eu vou levar pra cadeira Isso mesmo, moleque É nóis, caralho Eu posso aqui, ó, Pedrinho Ô, como os caras aqui, no uixinho aqui Ô Só que eu peguei aí, ô Não pega, não, os caras é... Valeu, cara Ô, falou, cara Viu? Com Deus também aí Guia, sua motinha Opa É só, não sei se é mais namorada É, quase minha mãe, ela Mas considera, viu? É nóis, caralho Põe assim, ó Deus na frente e atrás Opa É, passa a machinha, pensar no Deus Aí dá tudo certo Demorou, moleque O que foi errado pra mim Deus dá outro Dá outro, lógico que dá Falou, moleque Vai com Deus, fi É nóis, Pedrinho É, vocês viram aí, galera O moleque O moleque tem ideia pra trocar mesmo, fi Vamos pro rolê, caralho Vamos, galera Eu tava de carro aí no evento aí Vocês viram isso? Só, ó Só que Agora eu vim aqui buscar minha moto, né Porque tem que dar um grauzinho lá, né Mônica, tá dando grau E passei aqui Chamar meu primo, Vando Manda salve pra galera aí, Vando Tava dormindo, lazarinha Vocês acredita? É nóis, galera Já estamos chegando lá Fui, caralho E aí, gordinho, cachorro Como é que você tá, caralho? Vou, mas vou pinar ali Se eu pinar ali, eu caio Só vou passar vergonha aqui, ó Dá um grauzinho ali Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau O que é isso? 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 O que é isso?